Pode apertar o A. O A escolhe essas três, quatro. Mata de pistola, Daniel. Vou pegar esse. Olha o... O menino pegou um lança... Isso. Isso, agora estou vendo. Não sei, agora falei. Já tem um aqui. O que é que nós aqui é na bazuca, filho. Entendeu? Aqui é bazuca, tijão. Então pega ele, amigo. Aqui é bazuca, tijão. Ei, contor, obrigado. De nada. Mas aqui é bazuca, entendeu? Perdeu ou sim? Perdi, o contor desconectou. Me traiu. Mas é bom que eles que estão brigando eu... É bazuca, tijão. Acabaram que eu tenho que tirar. Eu tenho que falar que eu não consigo matar os carinha. Mas... Você tem uma pecaira com o contor... Obrigado o que, Eugênio? Porque é atirador de elite, é que jogou black. Eles gostam. Ei, Daniel, você, Daniel. Não, porra, por que ele não lança o homicinho? Eu não matei não? Não, matou. Matou? Matou você. Eu matei eu mesmo? É idiota. Não, é que eu matei... Vai carregar ninguém, hein? É o X. É o X. O X não parado. E por que eu peguei esse bagulho aqui? Agora tá louco, tio. Opa! Tava do meu lado, Diego. Oi, você deu de bala aí, Cleio? Pra vocês morrem, hein? O que você fez? O que você fez? É o X. O que você fez? Não tem um cara aqui, não tem nem. Não tem um cara aqui. Eu sei que não tem um cara aqui. Não tem um cara aqui. Não tem um cara aqui. Não tem um cara aqui aqui. Eu sei que o Vigo apareça? é ai ai patada ai patada não deu pro gato ai patada não deu pro gato ai patada não deu pro gato ué tem alguém aqui dentro ali ai pro baixo e 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